Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Muka trazendo mais um vídeo de dicas de tunagem aí pra galera que quer fazer configuração de tunagem no Forza Motorsport. Hoje eu estou trazendo aqui a Lamborghini Huracan, um modelo que não é de DLC, tá? Da categoria GT do Forza Motorsport. O pessoal está pedindo pra eu fazer uma série de tunagens, então eu estou testando alguns carros no modo rivais, aprendendo novas técnicas de configuração e eu quero trazer aqui pra você. Lembrando, se você não gosta de fazer configuração de tunagem, você pode olhar a lista de dicas que está na descrição que mostra como que você faz pra baixar as melhores configurações de tunagem no Forza Motorsport. Pra quem quer aprender a tunar, né? Aproveitar mais ainda o Forza Motorsport, eu vou trazer esses carros que eu gosto. Primeiro da categoria GT, depois a gente vai trazer de outras classes também e a gente vai, conforme a gente vai aproveitando essa série, a gente vai aprendendo e descobrindo os novos métodos de fazer configuração de tunagem. Esse carro aqui, eu estou testando ele no circuito novo de Serblin, que é um circuito que tem bastante bumping, tá? Dá pra você perceber que o carro fica se mexendo muito. É uma pista com pouca aderência, eu escolhi esse carro justamente pelo nível de dificuldade que ele tem. E é um carro que eu levei pro modo online e o pessoal gostou muito do desempenho que ele teve, tá? Essa corrida aqui, nem é uma corrida, né? É um tempo que eu fiz no modo rivais com esse carro aqui, testando ele, pra mim ver se a configuração de tunagem tava boa ou não. Você tá vendo que eu tô correndo contra o meu fantasma, que é uma coisa que eu recomendo muito, tá? Eu vou te mostrar passo a passo do que eu fiz até eu chegar a esse resultado aqui. Esse carro tá virando 1 minuto e 59, ele vira um 58 aqui, tá? Só que eu não quero ficar muito tempo, né? Porque eu não tô tendo, porque eu tô estudando aí o dia inteiro. Mas o pessoal testou esse carro e falou que tá muito bom, tá? O Felipe da FRF ficou de cara com o tempo que esse carro virou no modo online. E ontem, durante as nossas lives, eu ganhei 3 corridas seguidas com esse carro. Ou seja, a configuração de tunagem dele tá boa. Eu vou te mostrar como que eu fiz pra chegar até aqui com esse carro. Lembrando, se você é novo no canal, aproveita e se inscreva, porque na descrição do vídeo tem muitas dicas aí pra você aproveitar melhor o Forza Motorsport e o Forza Horizon também. Se você for fazer o carro pra categoria GT, primeiramente a gente tem que comprar o carro, né? Depois que você comprar seu carro, aqui mesmo você pode até pesquisar um designer. Tem a aba de encontrar designer. Aqui você vai apertar o botão Start. Aí você manda ele buscar novamente, porque aí o Forza vai atualizar o banco de dados e vai mostrar os designers mais populares, tá? Então você pesquisa aqui o que você mais gosta. Pra quem quiser isso que eu uso, o nome do criador tá ali. Antes de ir pro modo Revise, eu recomendo você ir no modo Multijogador e na categoria GT se você estiver tunando o carro, tá? Qualquer pista você entra. Entrou na pista? Seleciona o carro que você comprou. Depois você seleciona o carro e vai entunar carro. Faça qualquer alteração aqui e aplica, porque dessa forma o carro vai ficar homologado pra você na categoria GT. Esse carro aqui, o nível dele é 824. Ele é original, se eu não me engano, é 814, tá? Muitas vezes você entra no modo Rivais pra treinar com o carro e você não percebe que ele não tá homologado. E quando você vem pra categoria GT, você descobre que você tava tunando um carro que não tava com o ID da classe, tá? Já aconteceu isso com muitos jogadores novatos. Então sempre entra aqui e confirma se o carro ele tá homologado. Agora sim eu posso entrar em Corrida, Rivais, selecionar Classe R. A pista é a Serbring. Vamos imaginar que você não deu nenhuma volta aqui, então já entra na corrida. Aqui você tá vendo que o ID do carro tá 824. A mesma coisa que é lá no modo online da categoria GT. Se eu não tivesse entrado na categoria GT, essa Lamborghini está no nível 814, tá vendo? Aí você ia tá treinando aqui, perdendo seu tempo com um carro com nível baixo. Aí quando você entrasse no modo online, não ia adiantar nada a configuração que você fez. E como eu entrei na categoria, o ID tá 824 agora. Primeira coisa que a gente faz, entra no carro, combustível e pneu. E a gente vai mudar aqui pra pneu macio. Como você tá vendo aqui, não tem como a gente mexer na questão da quantidade de combustível. Isso quer dizer que o tempo que o pessoal vira no modo online é muito mais rápido do que o tempo que a gente vira aqui no modo Rivais. Você tem que estar ciente disso, tá? Você pode tirar um print de alguém que virou uma volta muito boa no modo online. Aí você vem pro modo Rivais pra comparar. Às vezes você tem que considerar aí meio a um segundo de diferença, tá? O seu carro vai ficar mais lento porque aqui o seu carro tá com nível máximo de combustível. Mesmo se você mexer aqui, não vai alterar nada. E a pista não vai ter a quantidade de borracha que tem no modo online, né? Que tem vários carros andando na pista. Aí vai acumulando borracha na pista e a pista fica mais aderente. E a gente não tem isso aqui no modo Rivais. Então, fique ciente disso. Aqui no Forza, a gente tem alguns padrões que a gente faz na configuração de tunagem antes de ir pra pista, né? A gente tá vendo aqui que a pressão de pneu, na minha opinião, tá bem alta, tá? A gente pode diminuir um pouco aqui a pressão de pneu. Na casa de 2.0 aqui é o que eu vejo o pessoal. A gente pode até analisar a volta da galera no modo Rivais. Você vai ver que a pressão de pneu é nessa média. A cambagem deixa nessa pré-definição. A convergência, a pré-definição é 0, 0. O ângulo do castro, todo mundo deixa no 7. Geralmente, os jogadores só mexem na cambagem. A aerodinâmica, o pessoal sempre deixa aquele padrão que é o máximo na dianteira e o mínimo na traseira. Aí você aperta o botão A pra confirmar. E a gente vai dar uma volta na pista. É muito bom a gente dar uma volta na pista pra gente ver como é que tá a arrancada do carro. Você viu que a arrancada dele tá muito boa. Não cortou o giro na arrancada. E a arrancada dele também, ela foi bem gradual, tá? Primeira, segunda, terceira. Então, em questão de arrancada, o carro tá bem. E é bom a gente analisar o comportamento do carro. Como que ele se mexe aqui na pista, né? Como que a pista é também. Esse carro aqui, eu gostei muito dele. Ele tá muito mais aderente que no Forza Motorsport 7. A gente vê que o carro balança muito aqui na pista, né? Ele tem um certo balanço lateral também. Que é bom a gente ficar atento quanto a isso, tá? Em questão de aceleração, tá legal. Frenagem também, tá? Eu não vejo necessidade de mexer muito aqui no equilíbrio de frenagem, tá? Tranquilo pra esse carro. Em questão de velocidade, tá bom também, tá? Eu recomendo você dar algumas voltas pra você entender bem o carro. Você tá vendo que ele tem uma certa movimentação lateral. Mesmo assim, ele tem uma certa estabilidade muito boa. Eu gosto de mexer em cada um dos itens e ir andando com o carro. Dá uma volta rápida com o seu carro. Você vai dar uma volta rápida com ele e limpa, tá? A volta suja, ela vai tá um ícone de exclamação no tempo atual, tá? E quando a volta tá limpa... Ó, você tá vendo que minha volta tá limpa. Se eu sair pra fora da pista, você vai ver que vai aparecer um ícone ali, ó. Dizendo que minha volta sujou. Tá vendo? Volta atual, apareceu um ícone de exclamação. Não deixa aparecer isso aí, tá? Tenta fazer o melhor possível uma volta limpa aqui na pista, tá? Fez a sua volta, é só você terminar. Clica em desafiar próximo rival. Você pode vir aqui em placar de líderes. Você pode apertar o botão RB. Você clica no seu nome e definir como rival. Aí você volta. Aí toda vez que você faz uma alteração no seu carro, você vai dar uma volta na pista. E se você ficar à frente do seu fantasma, quer dizer que sua alteração ficou boa. Se você ficou atrás do seu fantasma, quer dizer que a alteração que você fez não ficou boa, entendeu? Então, basicamente, a gente usa o nosso fantasma pra fazer essa análise de comparação. Então, clica aqui no carro em tunar. Então, aqui na tunagem, pressão de pneu, eu sempre gosto de colocar 2.0, porque se a gente observar o tempo de jogadores aqui no modo rivais, você vai conseguir ver na telemetria que o pessoal gosta de utilizar nessa casa de 2.0, tá? De pressão de pneu. A escala de marcha, a gente viu que a primeira marcha tava boa, tava com arrancada legal. A gente só determina a velocidade final do carro. Que ali tá marcando 275, né? Mas na outra telemetria ali tá marcando 295, né? Forza é maravilhoso. Eu gosto de determinar a primeira marcha e depois eu vou determinando aqui o restante das marchas. Repare que da primeira pra segunda marcha, a gente vai sempre diminuindo, deixando no formato de uma escadinha. Ali no canto dá pra gente ver uma tabela, que dá pra gente observar melhor o formato de escadinha. É sempre bom você deixar nesse formato. Não adianta você colocar uma final de 350 km por hora, porque o carro não vai conseguir chegar nessa velocidade na categoria GT, tá? Então, deixa uma velocidade boa. Pelo menos na casa de 290, naquela tabela ali, eu coloquei 295, porque às vezes a gente pega o vácuo de alguém, aí o carro vai precisar de mais velocidade. Então, eu deixei ali um pouquinho ali pro carro respirar mais, se caso pegue o vácuo de alguém. A parte de alinhamento, você tá vendo aqui que eu deixei padrão, não mexi em nada, tá? Depois eu vou mostrar pra você como que você faz pra analisar o replay, pra ver como é que tá o comportamento, se a parte de alinhamento e pressão de pneu tá legal. Barra estabilizadora. Esse carro aqui, a gente vê que é um carro que sai um pouco de traseira, né? É uma Lamborghini que mesmo ela sendo a WD, ela tem um certo desequilíbrio na traseira. Então, eu deixei nessa configuração uma barra estabilizadora dianteira mais rígida e uma traseira mais flexível. O carro respondeu legal, virou um tempo bom. Eu sempre faço o seguinte, olha só. Se você quiser, você pode jogar um 40 na frente e um 1 atrás e dar uma volta na pista e ver como é que tá o comportamento do seu carro. Isso aqui vai mostrar se ele é um carro mais traseiro ou se ele é um carro que gosta de sair de frente, tá? Você pode fazer essa alteração aqui também, deixando a dianteira mais flexível e a traseira mais rígida, tá? Isso aqui vai mostrar se o carro sai de traseira, tá? Quando a traseira tá muito rígida, o carro tende a sair de traseira. Aí você vai perceber que, opa, esse carro aqui com essa barra estabilizadora, ele sai muito de traseira. Então, a barra estabilizadora traseira tem que ser mais flexível do que a dianteira. Eu gosto de fazer essas alterações extremas porque aí o carro vai te responder qual que é a característica dele, né? Porque se eu deixar uma barra estabilizadora traseira no máximo e a dianteira no mínimo, se esse carro é um tipo de carro que sai de traseira, ele vai mostrar isso pra você. Se ele não sai de traseira igual o Dodge Viper, se você colocar o Dodge Viper com 1 na frente e 40 na traseira, ele não sai de traseira. Ou seja, é um carro que tem uma dianteira muito, muito boa e uma traseira com muita aderência. Já esse carro aqui não pode fazer isso. A parte das molas aqui, tá? Eu deixei a dianteira um pouco mais rígida pra ela ficar com a resposta melhor. E a traseira tá mais flexível. Porque a traseira desse carro, ela tende a sair um pouco. Então, eu deixei a traseira mais flexível, respirando mais. E a dianteira, como ela já é boa, já entra bem na curva, não sai de frente, deixa ela com a resposta melhor ainda. A parte do amortecimento, cara, é estilo Forza Horizon, tá? Se você pesquisar alguns artigos da Vida Real, você vai ver que a rigidez da compressão, ela é mais flexível do que a rigidez do retorno. Inclusive, eu fiz isso no primeiro vídeo de tunagem, que foi do Dodge Viper. Só que aqui eu conversei com alguns jogadores e eles falam que sempre a rigidez da compressão é maior do que a rigidez do retorno. E eu fiz essa alteração e esse carro deu um salto em termos de desempenho, tá? Na rigidez da compressão, se você aumenta na dianteira, o carro fica com a resposta melhor nas curvas. Mas tem que tomar cuidado, se ficar muito rígido, pode ter problemas em subidas de zebra, tá? Mas a resposta da curva fica muito boa. Se você deixar mais flexível, o carro tem mais aderência, só que ele vai ficar com a resposta um pouquinho mais lenta, mas é questões de milésimos, tá? Então toma cuidado, se ficar muito arisco aqui, você diminui, tá? Principalmente subindo em zebra e faz o teste. A traseira, uma traseira alta, ela tem uma resposta muito boa na saída de curva, tá? O carro responde muito bem. Só que uma rigidez muito alta na traseira, o carro pode sair de traseira, tá? Porque fica muito rígido, aí é perigoso o carro sair de traseira. E se você deixar flexível demais, o carro vai ter uma aderência muito boa. Porém, a resposta na saída de curva vai ser mais lenta, tá? Então você tem que achar um equilíbrio nesses dois aqui. Se você deixar alto aqui e andar na pista, você perceber que o carro tá bem deixa. Se você perceber que o carro tá saindo de frente, diminui. Tá saindo de traseira, diminui. E acha um valor legal pra ele ter uma resposta de curva boa e uma resposta de saída de curva boa também. Sem passar raiva no modo online subindo em zebra. A rigidez do retorno sempre deve estar mais flexível do que a rigidez da compressão, tá? Então você vai fazendo o teste, desce dois aqui, dois aqui, dá uma volta na pista, ver como é que tá o comportamento do carro, tá? Sempre mexe em um item e dá uma volta e vê se melhorou ou não. Mexeu e melhorou, deixa. Piorou, volta o que tava antes. Mexeu no outro, melhorou, deixa. Piorou, volta, tá? Sempre faz isso pra você começar a identificar o comportamento do carro. Isso vai ajudar muito. Não mexe em tudo de uma vez e vai andar na pista porque você não vai descobrir, você não vai saber o que você fez que fez o carro melhorar ou piorar, entendeu? Então mexe em apenas um item, dá uma volta e vê se deu certo. Mano, estamos aqui na parte de geometria da suspensão. Essa primeira parte aqui, a gente aumenta ela ou mexe nela quando o carro tá com pouca estabilidade lateral. A gente percebe muito isso na subida de spa, quando o carro mexe lateralmente. E nessa pista aqui, se você deixar o padrão aqui que é 0,0, você vai perceber que o carro fica mexendo lateralmente, tá? Quando você dá algumas voltas e se você percebe isso muito constante nos seus carros, tipo a BMW M8, ela tem esse probleminha, eu vejo os jogadores colocando isso aqui no máximo, tá? Mas nem todo carro precisa fazer isso, principalmente, por exemplo, o Corvette C8. O pessoal não mexe nisso aqui, deixa o padrão 0,0. Só carros que tem essa certa desinstabilidade lateral que o pessoal mexe nisso, tá? E esse carro eu percebi andando na pista e por isso que eu fiz essa alteração. Aqui na porcentagem da geometria frontal e traseira, isso aqui é o mais fácil. A dianteira é na questão da frenagem, principalmente na frenagem. Quando você freia, você vai controlar o quanto a frente do seu carro vai descer, tá? Quanto maior esse número, mais rígido vai ser a dianteira. Aí você vai decidir se quando você freia o carro ele tá muito arisco, aí você diminui. E se o carro tem estabilidade e você quer mais ainda, você aumenta isso aqui. Porque aí o carro não vai ficar se mexendo tanto, né? Isso não é muito bom. A traseira é mais na hora de saída de curva, na hora da aceleração. Se você aumentar o valor, a traseira do seu carro vai ficar mais rígida. Dependendo do carro, a resposta pode ser um pouco arisca. Aí você vai ter que diminuir pra traseira ficar mais flexível. Pra na hora que você acelerar o carro, ele dar aquela sobrecarga na traseira, jogar ele mais pra trás e ele ter mais estabilidade. Só que isso deixa o carro mais lento, tá? Então você tem que achar um valor onde o carro tem um equilíbrio tanto na dianteira quanto na traseira. Você vai encontrar esse valor andando com o carro. E quando você mexe em um item, dá uma volta e vê se melhorou ou não. Não mexe em tudo e vai dar uma volta porque você não vai saber o que você fez aqui pra melhorar ou piorar, entendeu? A aerodinâmica, o padrão eu deixei, tá? O carro vai sair um pouquinho de traseira, vai ficar mais arisco. Pra quem quer um carro mais seguro, aumenta a pressão aerodinâmica ou deixa o padrão, só que ele vai ficar mais lento. Quando eu fiz essa configuração aqui, o carro andou alguns milésimos mais rápido, tá? Porém, ele ficou mais arisco. Então você tem que decidir. Se você aumentar a pressão aerodinâmica, o carro vai ter aderência, mas vai ter menos velocidade. Se você diminuir, ele vai ter mais velocidade, mas menos aderência. Então você decide aí na hora que você andar. Pressão dos freios. Balanço do freio. Se eu jogar o balanço do freio mais pra dianteira, a carga de frenagem maior vai ser pra dianteira e a traseira não vai ter tanta carga. Isso pode resultar em saída de frente porque a roda dianteira vai travar. Se eu jogar pra traseira, o que vai acontecer? Tô jogando mais pressão pra roda traseira. Se é um carro que ele tende a sair de traseira, vai ajudar ele a sair de traseira mais ainda. Então você tem que analisar como é que é o comportamento do seu carro e mexe pouca coisa que 1%, 2% dá uma volta na pista. Esse carro que eu sei que se eu jogar mais pra traseira na hora que eu for frear, ele me respondeu saindo de traseira, tá? Então eu jogo mais pra dianteira porque a dianteira é o que suporta mais pressão de frenagem. Eu só joguei um pouquinho. A pressão de frenagem é você que decide baseado no seu estilo de pilotagem, tá? Eu sou do tipo de jogador que gosta de encostar o dedo e o freio já responder. E o padrão aqui que é 100, na hora que eu encostava o dedo, ele freava, mas não freava o tanto que eu queria. Por isso que eu aumentei. Se você já é um cara que gosta de apertar o freio de qualquer jeito, diminui isso aqui, porque às vezes pode estar muito sensível pra você. Diferencial. Aceleração funciona mais na saída de curva, desaceleração na entrada de curva. Aceleração na saída de curva. Quanto mais esse valor, mais rápido vai ser a questão de aceleração na saída de curva, tá? Saída de curva apenas. Carros como o Corvette C8, se eu deixar isso aqui muito pouco, ele não vai responder tanto na saída de curva, tá? Eu gosto de deixar isso aqui mais alto pra ele. Na casa de 75, Dodge Viper também, que é um carro que tem muita aderência, a gente pode deixar a aceleração tranquila. Desaceleração é quando eu solto o acelerador ou quando eu reduzo a marcha. Se é um carro que na hora que eu solto o acelerador e ele já quer sair de traseira, é um carro que já entra na curva de uma vez, muito rápido, tá muito arisco, aumenta esse valor. Se é um carro que você solta o acelerador que nem um Corvette C8, um Dodge Viper e ele não faz nada, pode diminuir isso aqui. Porque isso aqui ajuda muito na entrada de curva, né? Porque quando você desacelera, ele desacelera mais rápido e você entra mais rápido na curva. Se tá uma resposta muito forte, não mexe nisso aqui, aumenta isso aqui, tá? Tem carros, por exemplo, o protótipo, se você soltar de uma vez o acelerador, ele sai de traseira na hora. Então, o pessoal gosta de aumentar esse valor aqui, porque ele é bem arisco, tá? O protótipo da Porsche, tá? Então, eu deixei nessa configuração aqui, porque eu solto o acelerador e ele suavemente desacelera. Então, nessa configuração aqui tá legal. Agora é só salvar a configuração. Eu voltei lá pro menu, tá? É muito importante voltar pro menu pra você analisar a volta de outros jogadores, tá? Aí eu voltei pra pista de Serbem, na classe R, aperto o botão Y. Se eu já virei uma volta legal, que dá pra me virar 58 com esse carro aqui, um negócio que é correria demais. Eu virei uma volta legal, que é parecida com as voltas do modo online dessa categoria. Eu posso apertar o botão RB, aí eu entro na aba perto de mim. Aqui vai mostrar os jogadores que estão virando praticamente o mesmo tempo que eu, tá? Aí eu procuro aqui, eu posso procurar outra Lamborghini parecida com a minha, ou eu posso procurar um carro que é da categoria GT pra gente fazer uma comparação aqui, tá? Eu posso procurar aqui, por exemplo, eu achei aqui uma cura, hashtag 36, que eu sei que é da categoria GT. O cara não compartilha a tunagem, né? Só compartilha quando tem o ícone de chave inglesa. E eu tô vendo aqui que o ID tá 835, que é o ID da categoria GT. Ou seja, esse cara tava treinando aqui com o carro da categoria GT, ele virou 1 minuto e 59. Eu posso clicar no nome dele e assistir o replay. Aqui eu aperto o botão de pause, eu clico aqui no ícone de câmera, mudo pra câmera do jogo. Aqui você aperta o botão X e escolhe a câmera que você gosta de jogar, eu gosto dessa. Aperto o B pra voltar. Clico aqui nessa telemetria. E aqui, ó, eu apertando o botão de acelerador, vai pra frente, o freio, ele dá ré. E eu posso jogar pro lado aqui, ó, com o botão RB e fazer uma análise aqui de todas as informações desse carro aqui. Pelo menos tem algumas informações que a gente pode pegar aqui desse carro, tá? Por exemplo, eu consigo ver aqui a temperatura dos pneus e comparar com o meu tempo, né? Pra eu saber como é que tá a temperatura dos pneus do meu carro. Esse carro aqui, ele virou uma volta muito boa. Então, a gente pode levar em consideração que essas informações podem ser válidas pra gente fazer o nosso carro. Então, a temperatura de pneu ali tá na casa de 105 graus. E atrás tá 99, tá bem alta, né? Temperatura. Isso ajuda muito a gastar o pneu. Aqui a gente consegue ver a questão da cambagem desse carro, né? Você tá vendo aqui que ele tá virando pra esquerda. Então, a gente olha aqui pra cambagem da direita, tá? A gente tá vendo ali que a cambagem dianteira tá negativa. A cambagem da traseira, a roda traseira tá negativa. Elas não podem ficar positivas, tá? Porque isso quer dizer que o pneu não tá pegando no chão, principalmente nas cuvas. Quando ele sobe na zebra aqui, ó. Tá vendo que ele subiu na zebra? Aqui você não pode considerar analisar a cambagem. Você tá vendo que a cambagem dele ficou positiva. Ela tá 1,29 positiva e 1,11 positiva ali atrás, tá vendo? Isso aqui a gente não pode considerar porque ele subiu na zebra, tá? A gente deve fazer... Ó, tá vendo que ele subiu e ela ficou positiva? E o que que aconteceu? Ele perdeu o controle do carro, tá vendo? Então, não é bom deixar uma cambagem muito positiva, tá? Tem algumas pistas que eu consigo analisar, principalmente quando o carro tá em linha reta, como que tá a média de cambagem do carro dele, tá? Quando você acha um ponto da pista que tá em linha reta. Mas aqui, eu acho que eu consigo saber que a cambagem dele deve tá na casa de dois, dois na frente e um atrás, por aí. Dá pra você pegar em alguns pontos da pista e fazer uma certa análise. Mas essa pista aqui, ela tem bastante bumping, tá? Então, fica difícil a gente fazer uma análise precisa de qual é a cambagem que ele tá utilizando. Mas dá pra gente ver que ele tá utilizando a cambagem meio que alta. Mas se você fizer alguns cálculos ali, ó. Dá pra gente ver que ele deve tá utilizando 1,7, 1,8 na dianteira. E na traseira, ele deve tá utilizando 1,5 por aí. Aqui também, eu consigo ver a questão de pressão do pneu, tá? A gente consegue ver ali a pressão em bar. Como é que tá a pressão em bar. Na minha opinião, tá uma pressão... Eu não sei se é porque o carro já deu várias voltas aqui na pista, mas tá na casa de 2,1 e 2,2. Que é uma pressão bem alta, né? Na minha opinião. E você pode analisar de outros carros também, tá? Mas o tempo que ele virou foi um tempo interessante. Então, a gente pode levar em consideração isso. Mas dá pra gente ver aqui, ó. Que a pressão do pneu dele tá bem alta, tá? A gente vê aqui, ó. Aqui nessa reta, dá pra gente ter uma ideia que ele tá utilizando de cambagem. Tá mostrando ali pra gente 1,7 na dianteira ali. E 1,3 mais ou menos. 1,2 mais ou menos na traseira. Então, essas coisas aqui, analisando a volta de outros jogadores, você consegue identificar alguns padrões e comparar com o seu tempo. Então, vamos voltar aqui. Eu voltei, aperto o botão Y. Eu clico em amigos aqui, né? Porque aqui eu vou conseguir achar primeiro aqui o meu nome, né? Eu posso clicar no meu nome e analisar, assistir o meu replay. Aperto aquele mesmo esquema. Pause. Câmera do jogo. A minha câmera. Volta. Telemetria. Acelerador aqui. Aqui eu posso analisar aqui. Eu podia analisar até a questão da suspensão, né? Como é que tá o comportamento da suspensão dos meus adversários. Mas é bom a gente comparar voltas melhores, né? Aquela volta não tava tão boa, né? Dependendo de quantas voltas aquele cara deu aqui na pista. Esse carro aqui, ele vira 58 e eu vou te provar agora. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo que muita gente não gosta, deixa o like. Manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. Pra mim continuar essa série aqui pra você, tá? É muito importante sua participação. Pra eu não saber se realmente vale a pena continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá? E você tá vendo aqui, né? Como é que tá a minha suspensão. Você pode fazer isso. Comparar com outros jogadores que você sabe que anda muito, tá? Aqui você tá vendo como é que tá a minha cambagem, tá vendo? Minha cambagem, ela não tá igual a daquele cara. Mas ela não tá positiva, tá vendo? Ela não tá ficando positiva. Eu não gosto de deixar uma cambagem muito alta. Porque, principalmente em linha reta, o carro não fica totalmente com pneu no solo, tá? Então, eu fico muito atento sobre isso. E dá pra mim ver aqui que a pressão do meu pneu tá em 2.11, 2.10 ali também, tá? A temperatura dos pneus aqui. Essa pista, a temperatura deve ser bem alta, né? Porque tá bem parecida com a temperatura daquele cara lá, tá vendo? Tá bem parecida a temperatura. Ou seja, pelo menos a gente pode levar em consideração que tá certo, né? Se a gente comparar com voltas muito rápidas, tá? Vamos ver aqui como é que o carro se comporta aqui, ó. Tô virando pra esquerda, eu tenho que olhar a cambagem da direita, tá? Ela não pode ficar positiva na curva, a não ser que eu subo na zebra. Aí não tem cambagem que aguenta, né? Por exemplo, ó, vou subir na zebra aqui, ó. Aí, automaticamente, minha cambagem ficou positiva. Mas repara que minha cambagem, ela não tá tão positiva igual a cambagem daquele cara que ele até saiu aqui, ele perdeu o controle, né? Olha só, a minha ficou um pouquinho mais estável aqui nessa curva. Dá pra melhorar muito essa volta aqui, tá? Porque tem que fazer rápido o vídeo pra você aí. Aqui, ó, eu tô vendo que minha cambagem não fica positiva. O importante é a sua cambagem não ficar positiva. E você não pode exagerar também, porque uma cambagem... Um pneu muito torto, você percebe que só um lado do pneu pega no chão. E um pneu mais reto, um pneu reto no chão, você sabe que ele pega toda a superfície. Então, eu não gosto de exagerar na cambagem, tá? Eu gosto de deixar o pneu o mais reto possível, mas ele também não pode ficar ao ponto de, na curva, ele ficar positivo, tá? Então, você tem que fazer essas análises aqui se você quer uma tunagem muito boa mesmo, tá? E realmente isso gasta tempo, viu? Tô trazendo esse vídeo aqui bem completinho. Quero fazer mais isso como esse aqui pra, se caso dê tudo certo, né? Pra gente melhorar ainda mais aí o nosso conhecimento aqui no Forza Motorsport. Olha aqui, ó. Aqui a cambagem, ela fica brigando, né? Obviamente, porque eu subi na zebra. Então, essa parte aqui é muito da hora você observar, cara, de outros jogadores. Principalmente aqueles que você sabe que virou um tempo muito bom. Tem voltas aqui que o cara virou 1 minuto e 58 de McLaren. Então, dá pra você ver como é que tá a cambagem, pressão de pneu, as informações todas aqui da telemetria. E você ir fazendo ali o seu carro baseado na configuração desse cara. É muito bom isso aqui. Mano, considerações finais aí. Essa aqui é uma corrida que eu fiz no modo online, tá? Ontem, com o mesmo carro e a mesma configuração de tunagem. E no modo online, você tá vendo que a quantidade de combustível ali tá bem menor, né? A pista tá bem emborrachada. O carro tem muito mais aderência porque outros jogadores estão correndo aqui na pista. É uma característica da física do Forza Motorsport, apesar dele ser um Sinkade, tá? Um jogo maravilhoso. Gosto muito desse jogo. Tá na promoção aí, tá? Vale a pena muito comprar a versão básica desse jogo. Os carros padrões, sem ser de DLC, já são muito bons, tá? E o jogo tem muita informação, muita coisa boa pra gente aproveitar e fazer as configurações de tunagem. Lembrando, se você é novo no canal, já se inscreve aí pra você não perder nada, tá? Esse carro aqui, no modo online, diferente do modo rivais, eu percebi que dá pra mim baixar um pouco mais a pressão da suspensão, tá? Aquela rigidez da compressão, né? Que eu coloquei 10 na frente e 9 atrás. No modo online, eu acho que dá pra mim baixar um pouco mais, né? Colocar um 8 na frente, um 7 atrás, ou talvez um... É, um 8 na frente e um 7 atrás, eu acho que fica bem melhor. Porque eu senti que na subida da zebra do modo online, fica um pouco mais arisco. Tem uma certa diferença, tá? Então, a vantagem de você fazer sua própria configuração de tunagem, é que você pode fazer algumas alterações, né? Se você sentir que o carro tá mais arisco no modo online, você pode fazer essas alterações. E dá pra gente ver que esse carro é um carro que gosta de andar em superfícies planas, tá? Tem outra corrida também que eu fiz, que eu vou mostrar pra você. Aqui, ó, mesmo eu errando, esse carro consegue virar na casa de 1 minuto e 58. Olha a diferença, tá? Isso aqui é no modo online, é muito diferente do modo rivais. Esse aqui já é o circuito de Asmarina, modo online, com o mesmo carro. Eu sempre corro com a galera muito boa, tá? O pessoal aí que é bastante competitivo, sempre tá no Fosa Motorsport todos os dias. Isso é uma vantagem muito boa, porque dá pra mim ter uma ideia se o carro tá andando bem ou não. Aqui eu tô no modo Qualify, combustível lá embaixo, o carro tá leve, borracha na pista, finalzinho do Qualify, faltando 3 minutos. Lembrando que o Qualify, quanto mais tempo o pessoal fica na pista, mais borracha a pista vai tendo. Então, a gente deixa pra dar duas voltas no finalzinho do Qualify, porque tem bastante borracha na pista, a pista tá bem aquecida. Aí você tem muito mais aderência, tá? Não chega já entrando no modo online e já fazendo a volta mais rápida logo no começo, faltando 10 minutos, 15 minutos pra terminar. Porque a pista não tá totalmente emborrachada, tá? Fica atento a esse detalhe. Esse carro aqui, você tá vendo que a pista é plana e é uma pista que tem bastante reta. A característica desse carro aqui é um carro de velocidade, um carro de aceleração. Então, pra esse tipo de pista é interessante. O pessoal tem que prestar atenção quanto a isso. Por exemplo, eu não vou colocar esse carro aqui pra andar numa pista que tem muita zebra ondulada, né? Esse carro aqui, talvez, ele não se dá muito bem em pista que tem muita zebra, que você tem que ficar subindo o tempo inteiro, porque ele escorrega bastante. E, tipo assim, correr numa pista que nem Limehawk, por exemplo, que é uma pista bem pequena, que tem bastante curvas. Aí tem que ser uma configuração totalmente diferente, né? Aqui a gente tá sem pressão e dinâmica na traseira, um carro que sai muito e tem que ter muita sensibilidade na aceleração. Eu tô correndo com outros jogadores com bastante carros diferentes aqui e você tá vendo ali que de quarto lugar eu consegui subir pra primeiro lugar, tá? Lógico que dá pra melhorar a volta, mas eu tô trazendo aqui exemplos pra vocês pra gente ir evoluindo no jogo, tá? Então é isso, mano. Eu vou trazer outras configurações de tonagens, outras dicas também, com a pegada mais de boa, tá? Isso aqui eu queria trazer bem completo pra quando a gente trazer outro vídeo e a gente querer falar de algum assunto específico, eu direciono a galera pra cá. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.